Venha curtir a vida numa Honda, com apenas 225 reais de entrada, você leva sua Honda FAN 125KS 2012 Modelo 12 e paga parcelas de 225 reais, entrada de 225 e parcelas de 225 e pra ficar show de bola, sua Honda já sai documentada e emplacada. Fala que agora não ficou fácil, pare de andar a pé. Motogarças, sua Honda pertinho de você. Motogarças, sua Honda pertinho de você.